Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 dia 4 de fevereiro, às 8 horas da noite, e manda sua pergunta aqui para mim. Gente, tem uma pergunta que eu achei maravilhosa, porque ela é muito profunda em reflexões, e eu estou trazendo ela aqui. A autora pediu para não se identificar, faz todo sentido, claro. E a história é mais ou menos a seguinte. Ela é bem casada, tem uma linda família. A expressão dela é que eu tenho uma linda família, vivo muito bem com meu esposo. Mas, quando eu vejo ex-namorados meus nas suas redes sociais, felizes, viajando, postando imagens de felicidade com as atuais namoradas, esposas, alguma coisa assim, ela fala que sente uma coisa incômoda. Ela fala que não é bem um sentimento de inveja, mas, ao mesmo tempo, passa pela cabeça dela. Será que teria sido eu a ser feliz assim com ele? Será que teria sido? E ela está se sentindo culpada com relação a isso. Ela não quer se sentir assim. E está vivendo um conflito interno muito grande, porque ela é feliz no casamento dela. Será que ela é invejosa? Será que não é? O que está acontecendo? Vamos lá! Primeira coisa que nós temos que estabelecer nesse tipo de situação. Nós já falamos disso aqui algumas vezes, até na palestra em Maceió, que nós fizemos na semana passada, foi um dos tópicos que eu abordei. Gente, não comparem os seus bastidores com o palco de ninguém. O que é isso? Em rede social, as pessoas só postam coisas bonitas. Eventualmente, uma pessoa coloca uma nota de luto, não é assim? Mas 90% das pessoas estão preocupadas em parecer felizes, satisfeitas, querem mostrar imagens lindas, maravilhosas. Só que isso corresponde ao quê? A 5% do tempo da vida da maioria das pessoas. 90% das pessoas não estão na viagem. O povo não posta o ano todo de trabalho, se esforçando, ralando para poupar, para negociar. Não posta a imagem em uma agência de viagens, às vezes, tendo que financiar em 50 vezes, estou exagerando aqui, claro, para poder dar conta de viajar. Ninguém posta isso, não posta a indecisão. Será que eu vou nesse restaurante que é caro, que não é, que não quer? Não! A pessoa posta na hora que está comendo a coisa mais linda e ninguém quer saber do que está atrás. Então, não é saudável, nem faz sentido nenhum ninguém ficar se comparando, que são seus bastidores ao que está por trás, com o palco de alguém. O que é o palco nessa metáfora? A parte bonita que as pessoas mostram nas redes sociais. Porque você também pode se maquiar e mostrar uma coisa bonita, e quando, na realidade, você está mal, está triste, está chateado, ninguém sabe. Então, vamos começar por aí. Não quer dizer que nas redes sociais as coisas dos outros estão bonitas, que o seja. Mas, independente disso, independente dessa questão que nós temos sempre que reforçar, gente, comparar-se a quem quer que seja, definitivamente, não faz o menor cabimento. Nós temos a nossa vida, nós temos a nossa energia, nós temos, pela lei de atração, a vida que nós vamos atraindo. É claro que, se você tivesse casado com algum dos seus ex-namorados, você iria ter uma vida com eles. Agora, só Deus sabe qual seria. Quem garante que você estaria viajando? Quem garante que você estaria vivendo aquilo que eles estão postando nas redes? Às vezes, não. De repente, teria dado errado. De repente, teria tido um abrigo. De repente, teria um filho a mais, um filho a menos. De repente, nossa, são tantas possibilidades hipotéticas infinitas que poderiam acontecer, que não necessariamente aquilo que está acontecendo. Então, minha querida, fique feliz com a vida que você tem. E, graças a Deus, você mesma reconhece que é feliz com seu marido, que é feliz com seus filhos. Eu entendo, se você tem esse ímpeto, que, às vezes, é a curiosidade de saber dos ex-namorados, aí é uma escolha que você vai ter que fazer até de maturidade, né? Ore por eles, peça a Deus por eles e pare de acompanhar a rede social, ué! Se está te fazendo mal, para que você fica comparando a rede social? Não compare, sabe? Vá viver sua família, tenha sua rede social interna. Olha que coisa linda! A foto na sua alma dos seus filhos sorrindo, te amando de mamãe, seu marido apaixonado por você e vice-versa. Façam o Evangelho no Lar, para que vocês registrem essa alegria de estar em conexão com Deus, em família, que é algo que não tem preço, essa paz que nós constrói na base familiar. Sabe? Sedimentes e, em parte, ficar acompanhando essas pessoas que já passaram pela sua vida, mas que hoje não fazem parte dela, ainda mais comparando-se com uma imagem irreal de rede social, que não tem o menor cabimento, tá bom? Sabe, gente, a gente tem que assumir o controle da nossa vida e aprender a abrir mão daquilo que não faz sentido, não é? Tem comportamentos que podem fazer sentido em um momento da vida, não é? Nesse caso, talvez fizessem sentido se você fosse um adolescente, se você estivesse em um outro contexto de vida. Se é que ainda assim faz sentido, porque para mim não faz sentido ficar comparando-se com os outros em momento nenhum, ainda mais em rede social, mas, ok, cada um, cada um, não é? Mas, nesse contexto, com uma família linda ainda por cima, foque na sua família, mulher! Eu sei que é o que você quer, tanto que você mandou a pílula, não é? A pergunta é o que você deseja e fique em paz, não é? E deixe que, naturalmente, essas curiosidades, que às vezes vêm mesmo na nossa mente, se diluam no decorrer do tempo. Mas, se você ficar alimentando elas, olhando as redes dos outros, não vai fazer o menor sentido. Ao invés de olhar a rede, abra um evangelho! Cada vez, se der vontade de você olhar a rede dos outros, vá levar os seus filhos para dar um passeio, conte uma história de Jesus para eles. Garanto para você que você vai ganhar muito mais e sua família também, tá bom? Gente, dia 20, desculpa, dia 4 de fevereiro nós vamos fazer uma palestra online sobre como fazer em 2020 o ano de conquistas da sua vida. Essa palestra é especial porque tem muita gente confusa, que não tem foco, que não tem disciplina, não é? Muitas pessoas que querem alcançar objetivos, mas não sabem como. Então, nosso objetivo é esse, em uma noite. Então, assim, não vai tomar muito do seu tempo, é online, de onde você estiver, de qualquer lugar do mundo, você pode participar. É gratuita, você não vai pagar em uma noite. Você vai ter essa chance incrível de aprender comigo um monte de técnicas, inclusive, que eu uso na minha vida, para poder fazer essa organização de um projeto de vida eficaz para 2020. Ainda dá tempo, início de fevereiro, se inscreva, é gratuito, não perca a chance. Porque, às vezes, as pessoas pedem, meu Deus, me ajuda, às vezes a ajuda vem e a gente se nega a ela, não é? Então, não perca a chance, vá lá, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? E, para aqueles que se interessarem, também vai ser oportunidade que a gente vai abrir para muitas pessoas que estão esperando há meses aí, mandando sempre e-mail para a gente, ligando o Instituto, querendo se inscrever no Instituto, no nosso projeto do Uninamastê. Estão quase seis meses sem inscrições públicas e que vocês vão ter a chance de fazer agora, aqueles que tiverem interesse, tá bom? A partir dessa palestra, durante alguns poucos dias. Então, beijo grande no seu coração, luz e paz! E você já sabe, sem se comparar com a vida de ninguém, sendo grato a Deus pela vida que você tem, até breve! Até muito, gente, muito breve! Música